Plano de aposentadoria Mais um filme do Nicolas Cage Dessa vez um filme de ação misturado com comédia Vamos para a sinopse do IMDB Quando Ashley e sua filha Sarah se envolvem em um impedimento criminoso Que coloca suas filhas em risco Ela recorre ao pai afastado Matt Atualmente vivendo a vida de um vagabundo de praia Aposentado nas Irascaimã Galera, antes do conteúdo eu quero aviso de sempre Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito Se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube E compartilhar para outras pessoas E pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário E não se esqueça de visitar a minha nova loja de camisas Montinque.com barra armário De Armário Ilimitado Eu não costumo ver trailers Mas de vez em quando me mandam trailer E eu de vez em quando vejo Não tem nada contra ver trailer Mas eu não procuro ver trailer Porque muitas vezes o trailer entrega muita coisa E acaba que atrapalha um pouco a nossa experiência Eu gosto de entrar no cinema Sabendo o mínimo possível sobre o filme Mas me mandaram esse trailer Eu vi o trailer e eu curti Porque parecia um filme de ação Tipo John Wick Mas com Nicolas Cage Aí eu pensei Cara, pode funcionar isso E ok O filme chegou Vamos ver o filme novo E a comparação é válida com John Wick Porque nos dois casos Tem um cara aposentado Que é forçado a voltar a ação E esse cara Ele é extremamente Muito talentoso E ele é um cara que ele sozinho Consegue enfrentar diversos Ao mesmo tempo Então a comparação é válida O problema É que John Wick É um filme que é muito bem filmado A premissa do John Wick Pode ser clichê Ok, é uma premissa simples É uma premissa que a gente conhece Já viu dezenas de filmes assim Que é o cara aposentado Que é o cara que é muito bom É o melhor no que ele faz Mas alguma coisa acontece na vida dele E ele resolve se aposentar E ele é forçado a voltar a ação E quando ele volta a ação Ele é o cara que é muito bom Então a gente já viu essa história Várias vezes A diferença é que John Wick É um troço que é muito bem filmado As coreografias da ação São muito bem feitas As cenas todas de tiroteio De tiro, porrada e bomba São todas muito bem feitas Porque os diretores de John Wick Eles eram dublês antes Então eles sabem filmar isso Todo o visual Toda mística em volta de John Wick É um troço que é muito bem construído Já plano de aposentadoria Que é uma premissa parecida É um desenvolvimento preguiçoso Porque é um filme que não tem nada de mais É simplesmente uma premissa batida e clichê Que é o cara que se aposentou Ele era um cara que era muito bom E algo aconteceu no passado dele E ele agora é forçado a voltar a ação E continua sendo muito bom Apesar de estar um pouco mais velho Mas ele continua sendo muito bom Só que se John Wick tem uma premissa batida Mas um desenvolvimento bem cuidado Plano de aposentadoria tem uma premissa batida E um desenvolvimento burocrático E acaba que o resultado fica completamente genérico Você começa a ver o filme E você já sabe exatamente tudo o que vai acontecer Todos os passos você consegue prever Porque você já viu essa história várias vezes Se tem algo aproveitável em plano de aposentadoria É o elenco Porque você tem um filme genérico E se você tivesse atores bestas O filme ia ser dispensável Só que se você tem alguns atores que são um pouco acima da média Esses atores funcionam bem E o filme passa a ser um degrau acima do que o esperado Não é 100% genérico Ele tem alguma coisa a se aproveitar desse filme Eu vou destacar pelo menos quatro atores O Nicolas Cage Ele é o Nicolas Cage Ele está numa fase da carreira dele Onde ele sempre é o Nicolas Cage Mas ele funciona aqui Ele está de barba grande, cabelo grande Ele parece um hippie velho E ele funciona bem como o cara Que é o Mega Blaster bonzão assassino E ele está aposentado E ele é forçado a voltar à ação E ele funciona bem para isso O Jack Eurley Halley Que é um cara que não está muito Não é um nome muito conhecido Mas ele já foi até indicado a Oscar Por Pecados Íntimos Ele estava no Watchmen Ele é um do... Naquele filme do Watchmen Ele era o Rorschach Eu lembro dele fazendo aquilo Ele é bom E ele aqui Ele faz o vilão exagerado E ele é bom para fazer Essa onda do cara Que é muito acima do Tom O Ernie Hudson Ele aparece Você vê como é que é um filme clichê Sabe? Quando você... Pensa nesse formato de filme Onde você tem esse cara Que precisa fazer isso E aí ele vai... Tem uma cena que ele vai encontrar Um amigo dele E o amigo dele vai Entrar na trama Para ajudar ele E se ferrar Esse é o personagem do Ernie Hudson E o melhor do elenco Para mim é o Ron Perlman Ron Perlman Que é o Hellboy Que tem vários filmes O Ron Perlman é um cara muito bom E ele aqui está muito... Ele aqui Eu diria que é a melhor coisa do filme Porque ele é um cara que Ele é grandalhão Ele é bruto Ele é violento E ao mesmo tempo Ele consegue Ter um... Um... Várias cenas junto com uma criança Porque ele é encarregado De cuidar da criança Então ele tem... É aquele... É... Brutamontes Grandalhão Que tem camadas Que ele consegue ficar conversando Sobre Shakespeare Com a criança Ele é o cara que consegue ser Ao mesmo tempo Brutamontes E carinhoso Se tem alguma coisa Em plano de aposentadoria Que vale a pena Eu diria que é o Ron Perlman As cenas de ação São ok Não tem nenhuma cena Que a gente pensa Cara... Maneiro Como filmaram isso E... 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 E efeitos E coreografias Nada Nada disso Que a gente pensa Tipo... A comparação com o John Wick Se você for pensar em John Wick Você vai pensar em várias cenas Que... Cara... Essa cena ficou boa Então aqui Não tem nenhuma cena memorável Mas... Pelo menos Eles consertaram uma coisa Que acontece muito em Hollywood Que é... Existe sangue Quando alguém morre Porque... Muitas vezes O filme não mostra sangue Para você poder vender o filme Para uma classificação etária Mais baixa E aqui não Aqui... Não que seja um banho de sangue Não é um filme Que tem muito sangue Mas quando precisa Ele mostra sangue Pelo menos isso Por fim Uma coisa que eu achei curiosa Eles falam várias vezes no filme Que eles precisam recuperar Um hard drive Um HD E tem uma hora Até que Um cara fala Porque a gente precisa Recuperar o disco E o outro Corrige Não é um disco É um HD Só que não é um HD Nem um disco É um pendrive Mostra desde o início É um pendrive Eles fogem com um pendrive Por que que Sempre se referem Aquele pendrive Como um HD Eu não sei Eu penso Cara, se você não tem um HD Para você mostrar Altera o roteiro na hora Está na hora de filmar Em vez de falar de HD Fala de pendrive Eu sei Besteira Mas fica esquisito O tempo todo Ficaria falando do Do hard drive Hard drive E é um pendrive Plano de aposentadoria Pode divertir Os menos exigentes Mas é um filme Que vai ser esquecido Na semana seguinte Mais uma vez Obrigado por ter chegado Até o final Você já viu Plano de aposentadoria Se você já viu Escreve o que você achou Aqui embaixo Vamos trocar uma ideia E não se esqueça De visitar a loja Montink.com Barra Armário É isso aí Em breve nos vemos de novo Valeu